Até as 18 horas desta quinta-feira, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já havia registrado mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. O prazo para se inscrever termina amanhã. O resultado definitivo da primeira chamada sai na segunda-feira, dia 17. Os convocados serão os dias 21, 24 e 25 de junho para providenciar a matrícula. Para este semestre, são mais de 39 mil vagas em 54 instituições públicas de ensino superior. Todos os detalhes estão no site do SISU.